E hoje eu vou te mostrar qual a diferença dos esfoliantes da Labotrath que eu tenho aqui em casa. O mais famosinho é o de Pitaya, ele possui ácido hialurônico, auxilia no preenchimento e possui argila branca. O de Melancia, ele tem óleo de rosa mosqueta, clareamento da pele e ativos naturais. O de Morango auxilia na elasticidade da pele, efeito iluminador e possui argila branca mais rosa. Mas vamos testar eles na pele pra gente ver qual o efeito de cada um. O de Pitaya tem uns grãos tipo açúcar grossa, então eu acho que a esfoliação dele é bem incrível. O de Melancia segue no mesmo ritmo do de Pitaya, e o de Morango, eu acho, os grãozinhos tipo açúcar fina, porém tem essas esferas esfoliantes aí pretinhas. Eu acho esse de Morango com o cheirinho mais suave dos três que eu tenho. De Melancia, de longe, é o meu preferido, que o cheiro é muito intenso. Mas eu sei que muita gente ama muito esse de Pitaya, mas eu acho o cheiro mais suave. E aí, qual que você compraria dos três?